Boa tarde, nobres vereadores, quem nos acompanha em casa, pela TV, internet ou rádio. Hoje aqui eu serei muito breve, quero fazer jus ao Bruno Covas, prefeito de São Paulo, ex-deputado, que infelizmente faleceu nesse final de semana, infelizmente a gente teve sua morte confirmada, e lembrar de uma frase dele que eu ainda não consegui fazer com soar durante o meu mandato, durante esses quatro anos e cinco meses que estou como vereador, mas gostaria de conseguir ver isso no futuro. Uma frase dele que me chama muita atenção é é possível fazer política sem ódio, Bruno Covas. Então que ele descansa em paz e que possa olhar por nós aqui, principalmente parlamentares, lá de onde ele estiver, com toda certeza no céu, intercedendo por cada um de nós. Muito obrigado, boa tarde, que Deus abençoe. Música Música Música